Música Você sabe que o céu nasce do leste Dentro de cada um de nós Somos o que cresce bem Você sabe que o céu nasce do leste Descansa o que reza O corpo é lindo e o sol Fazer nada é bom Fazer nada é bom Fique em silêncio Contemplar em espiração Sei que as pessoas se esquecem Sem saber o que iria ser aqui E a missão me tinha um prazer Sei que o tempo é curador de amor Da dor do bem e do mal Do fluxo total A dualidade Fazer nada é bom Fazer nada é bom Fique em silêncio Contemplar em espiração Sei que as pessoas se esquecem Sem saber o que iria ser aqui E a missão que tinha um prazer E a missão que tinham pra cumprir Sei que o tempo é curador do amor Da dor do bem e do mal Do fluxo total Da dualidade Fazer nada é bom Fazer nada é bom E a missão me tinha um prazer E a missão me tinha um prazer E a missão me tinha um prazer Fazer nada é bom E a missão me tinha um prazer E a missão me tinha um prazer Vão ser Legenda Adriana Zanotto